Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Pela terceira vez consecutiva em uma semana, a Petrobras anunciou um novo corte no preço de dois combustíveis. A partir desta terça-feira, 11 de julho, o diesel ficará 1,7% mais barato nas refinarias e a gasolina 2% mais barata. Veja mais em brasil.gov.br. Cerca de 40 milhões de brasileiros poderão ter seus celulares bloqueados até o fim deste ano. A medida vai atingir quem comprou o aparelho sem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações, cujo registro não seja válido. Esse registro, chamado de e-mail, sigla em inglês para Identidade Internacional de Equipamento Móvel, é único para cada aparelho como o número de taxis de um carro. A medida se estende a outros aparelhos que utilizam chip para se conectar à internet, como laptops, computadores e tablets. Antes de ser completa, você confere em correio24horas.com. O plenário do Senado votará na manhã desta terça-feira, 11 de julho, a reforma trabalhista. Enviado pelo governo ao Congresso Nacional do ano passado, a reforma muda mais de 100 trechos da consolidação das leis do trabalho. Veja mais em 12senado.leg.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.